A campeã vai em busca do bicampeonato seguido, do tricampeonato mundial, França 2, Inglaterra 1. E o peso da eliminação em cima do capitão inglês, em cima de Harry Kane, que despediçou a cobrança de pênalti próximo dos 40 minutos do segundo tempo. A França, gigantesca, vai para a sua sétima semifinal na história das Copas. E o time campeão continua de pé. Chomini, Giroud, os gols da França nessa classificação. E a eliminação, o peso é seu, é de todo mundo.